A boa notícia de hoje é com destaque para o Bispo Diocesano de Barretos, Dom Milton Kenan. Dom Milton Kenan observou os cânones da Santa Sé para fixar o novo Diretório Administrativo, Jurídico e Contábil da Diocese de Barretos. O Bispo levou em consideração o bem espiritual e temporal do povo de Deus da Igreja Particular de Barretos. Foram definidos 81 artigos no documento. Dom Milton Kenan observou que a mitra diocesana de Barretos é instituição eclesiástica, entidade civil beneficente, tendo por escopo a realização de atividades religiosas, educacionais, culturais, entre outras. O Bispo enfatizou que as regras valem para todo o território diocesano e destacou a importância de um bom desempenho administrativo, jurídico e contábil na Diocese de Barretos. Dom Milton tem 56 anos, foi ordenado bispo em 2009. Me acompanhar nesse momento tão importante, quando Deus me concede a graça do episcopado. E assumir a Diocese de Barretos em 21 de dezembro de 2014. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida, paz e bem.